A apresentadora Eliana é mãe de duas crianças, o Arthur e a Manuela. Ela já revelou ao público que a gravidez da caçula foi muito complicada, mas recentemente, depois que a loura apareceu de biquíni em fotos nas redes sociais, surgiram rumores de uma nova gestação. Já deixa o seu like aqui embaixo e vem saber mais sobre essa história aqui no TV dos Famosos. Seja muito bem-vindo. A apresentadora do SBT, Eliana, construiu uma linda família ao lado do marido, o diretor de TV Adriano Rico. O casal está junto desde 2014 e são pais de Manuela, de 5 anos. Mas a segunda gestação da apresentadora não foi nada fácil. Grávida aos 45 anos, Eliana teve uma complicação no quarto mês, que a fez ficar internada até o parto. O risco de sofrer um aborto era grande. Passei a me culpar por ter engravidado naquela idade. Sentia o etarismo nas frases que me eram dirigidas, quando a idade era sublinhada em meio a outras palavras. Passei a questionar se tinha causado o problema. No entanto, Eliana revelou que a médica a tranquilizou e a fez se sentir mais confiante durante o processo. Ela também fez questão de enaltecer a sororidade entre as mulheres. A apresentadora se sentiu bem durante os quase cinco meses em que ficou internada. Mas isso mudou quando se aproximou do momento do parto de Manuela. No entanto, a presença do filho Arthur no hospital a ajudou a enfrentar aquele momento de muito medo. A princípio, o menino iria ficar na casa da avó, mas houve uma mudança de planos. Saí do meu eixo e chorei desesperadamente. O Adriano tentava me acalmar. E então, olhava aquele anjinho ali, dormindo em um sofá no quarto do hospital. E pensava que tudo daria certo. Se por uns instantes perdi minha fé, o fato de Arthur ter ficado comigo naquele dia me fez reencontrá-la, revelou Eliana. Já com a caçula nos braços, a família curte momentos felizes e compartilha com seguidores esses registros nas redes sociais. Recentemente, Eliana abriu um álbum de fotos e uma viagem que fez com o marido para Portugal. Ela apareceu de biquíni ao lado do diretor, em um barco. Com 50 anos, Eliana está com tudo em cima, mas os internautas ficaram divididos sobre uma possível nova gravidez da loira. Na última foto, a Eliana parece que está grávida. Observou um. Barriga saliente. Pode não estar, mas parece. E não deixa de estar linda. Acrescentou outra internauta. Porém, houve quem afirmasse que a barriga da apresentadora era uma barriga normal, de uma mulher que já teve dois filhos. Eu queria ter essa aparência de grávida igual a ela. Comentou uma. Nem todo mundo tem lipoled. Sabia? Ainda tem gente rica que é feliz com o corpo que tem. Eliana é linda. E se aceita. Comentou outro. Bom, mas e aí? Você sabia desses comentários sobre uma possível gravidez da apresentadora? E de toda essa dificuldade que ela passou durante a gravidez da sua filha Manuela? Compartilhe a sua opinião com a gente. Ah, não esquece também de deixar o seu like aqui embaixo, ok? Olha, para mais vídeos como este, aí é só você se inscrever aqui no TV dos Famosos e ativar o sininho de notificações. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.